Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia Hoje iremos de teste de bateria no Galaxy A55 Estou fazendo o carregamento dele aqui ainda, o 840, né? Vou tirar pela primeira vez hoje esse carregamento aqui pra gente iniciar O Galaxy A55 realmente aqui tem me surpreendido cada dia que passa E vou fazer o teste de bateria hoje a 120 Hz, tela adaptativa Também vou fazer esse teste aí com a Smartband, né? Aqui eu tenho a Smartband da Samsung, a Galaxy Fit 3 E também aqui sempre com dois chips eu faço esse teste aqui Então fica ligado aí até o final desse vídeo Vou trazer pra vocês atualizações Inclusive muita coisa boa ainda com esse smartphone E essa capinha, inclusive, é uma capinha que eu comprei Uma capinha da marca Yulkin, beleza? Vou deixar o link na descrição aí E a película, uma película da G-Shield que eu já fiz vídeo aqui no canal Tá bom? Então vamos tirar ele do carregador aqui Pronto, 100%, 8h41 da manhã Esse smartphone tem durado muito bem a bateria comigo aqui Vamos ver se ele vai durar hoje também, beleza? Eu vou usar bastante aqui E você vai conferir tudo aqui no canal Já deixa o like, não se esqueça Que se você quiser economizar de verdade Nós temos um grupo de ofertas aí na descrição Que dá pra você entrar de graça E achar promoções, inclusive, do Galaxy A55 lá nesse grupo, beleza? Então é isso aí, temos notificações aqui pra apagar E vamos começar o dia hoje, já vou tomar meu café E vou começar a utilizar esse smartphone aqui Bora lá! Bom, estamos na hora do almoço, meio-dia 51 E eu tô aqui na pegada, ó, editando vídeo Vídeo de teste de câmera, inclusive, do Galaxy S23 Ultra, né? Que é o meu mais novo smartphone Só que, olha só, estamos com 74% aqui No Galaxy A55 Eu usei pra caramba o smartphone Vou até mostrar o gráfico pra vocês aqui De como se comportou esse smartphone aqui Usei muito, principalmente, pra ver vídeo no YouTube, né? Eu vi algumas referências pra gravar E olha só Usou 26% em 4 horas e 10 1 hora e 35 de YouTube 35 minutos de Instagram E nós podemos ver aqui que tempo de tela ligada Foi 2 horas e meia, praticamente E tempo de tela desligada 1 hora e meia, né? Vocês podem ver que o YouTube foi, predominantemente O maior aplicativo usado Eu utilizei, por enquanto, só no Wi-Fi Mas daqui a pouco eu vou ter que sair E já vou aproveitar pra colocar aqui no 5G também E utilizar ali na academia, né? Então a gente vai ver como que vai se comportar Mas, a princípio, eu tenho gostado bastante Da autonomia do Galaxy A55, tá bom? Então eu volto com vocês mais tarde aí Com atualizações do status da bateria do A55 Bora ali agora fazer um exercício Tô aqui com o Galaxy A55 Fone Pants 2 Pro E a gente precisa parar um pouco também, né? Durante o dia Pra dar aquela aliviada na mente Tô testando aqui a câmera do Asker A55 4K30 Virei pra traseira agora Qualidade muito boa, né, cara? Esse celular tem uma qualidade excelente em câmeras, beleza? Bora lá então fazer exercício É, rapaziada Tem que puxar hoje, hein? Olha só galera, 8,40 praticamente 8,39, 40% de bateria Cara, esse celular, pelo que eu percebi aqui Acho que não vai acabar a bateria dele hoje Realmente, tá sendo muito boa essa bateria Tô usando com força aqui mesmo Dois chips, ó, conforme vocês podem ver Tô com a minha Smartband aqui também Fui na academia, ouvi música no 5G E tá aqui ainda essa bateria, viu? Tô gostando do desempenho Vou mostrar pra vocês o gráfico no detalhe aqui Tá falando que tem 10 horas e 48 minutos restantes ainda Então provavelmente vai passar de um dia pro outro E aqui vocês podem ver, ó Desde a última recarga em 100% Tenho 11 horas e 57 minutos, né Que parou de carregar E temos aqui, ó 4 horas e 46 de tela Com 7 horas e 10 minutos desligado Eu coloquei vídeo no YouTube aqui, ó Fiquei assistindo bastante Também deixei rodando alguns vídeos aqui Pra ver se drena essa bateria 58 minutos de Instagram 17 de TikTok E no YouTube Music Vocês vão perceber Que foi 1 hora e 18 Ouvindo música sem parar na academia Então, realmente essa bateria aqui Tá sendo muito boa O smartphone é top, viu? Eu até gravei vídeos aqui Vocês viram aí Com a câmera desse smartphone Tenho gostado bastante Do desempenho dele também E agora essa bateria Tá me surpreendendo cada vez mais Então fica aí Eu não sei se eu vou acabar esse vídeo hoje Mas tenho certeza que essa bateria aqui Vai durar ainda um bom tanto Pessoal, meia noite 11 Tô morrendo de sono aqui E agora que a bateria foi chegar em 6% Isso porque eu forcei pra caramba, viu? Mostrar pra vocês aqui O resumo do gráfico, né? Foi realmente um dia intenso de uso Hoje, eu não uso tudo isso Do smartphone Mas fiz o teste pra vocês aqui Usou 97% Em 15 horas e 30 minutos 6 horas e 50 de tela ligada E tela desligada 8 horas e 49 Acabou de bater 5% Lembrando aqui que eu fiz um uso Muito pesado mesmo Usando 5G Usando Wi-Fi A grande maioria do uso, lógico Foi no Wi-Fi Mas olha, 2 horas e meia de YouTube Joguei por 1 hora O eFootball aqui Usei Instagram por 1 hora Facebook por 33 minutos E também, importante destacar O YouTube Music Foi usado por 1 hora e 18 Em segundo plano Então realmente Esse celular aqui Pra fazer 6 horas e 50 de tela No uso que eu fiz aqui hoje Realmente tá excelente, viu? E se eu não tivesse jogado Ia durar umas 8 horas de tela Tranquilamente Eu usei com a minha Smartband Com dois chips Como eu disse pra vocês Então realmente O Galaxy A55 está excelente Então meus amigos Realmente a bateria do A55 Tá bem melhor do que o A54 Eu tenho gostado muito Dessa autonomia Do desempenho do smartphone E das câmeras também É um ótimo custo-benefício Eu tava demorando um pouco Pra me acostumar Em relação ao tamanho dele Porque realmente Pra colocar no bolso Um smartphone que é grosso Quando você coloca a capinha nele Acaba sendo pesado Só que depois que eu peguei O S23 Ultra Eu percebi que esse aqui Não é nada perto Do S23 Ultra Realmente dá pra você Se acostumar tranquilo Então gostei muito A bateria tá aprovadíssimo Eu recomendo muito E vou deixar o link Do grupo de ofertas Pra você poder aproveitar Os melhores preços aí Descontos imperdíveis Desse celular Que realmente tá aparecendo Muita oferta boa dele Desse excelente intermediário Da Samsung Tá bom?